Olá, gente! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu tô trazendo um exemplar, uma filhote de Spitz alemão, na cor mais rara da raça, que é toda pretinha, sem nenhuma marcação de outra cor, seja branco, seja laranja, né? Ela é toda pretinha, ela tá completando um mês hoje, nesse vídeo, e eu trouxe pra mostrar pra vocês. Muita gente sempre me pergunta, ah, Shelly, qual é a cor mais rara? Tem gente que acha que é o Merle, né? Apesar que o Merle não é oficialmente o padrão da raça, mas já tem muitos criadores criando, já o preto não tem muitos criadores, e ainda alguns criam quando tem um fatorado, uma outra cor junto, que é o branco, às vezes, aqui no peito, ou em uma das patas, na pontinha da pata, né? Ou, se não, a marcação laranja, que é o Black & Tuck, eu acho lindo também, mas, todo pretinho assim, é muito, muito raro de a gente encontrar, tem que ser uma linhagem que seja toda preta, e tem que fazer o cruzamento bem certo de linhagens, para que os filhotes venham assim, todo pretinho, sem nenhum fio de outra cor, como é o caso dessa menina aqui, ó, que inclusive ela tá procurando uma família, um lar aí de amor, ela tá com um meizinho, coisa mais fofa, daqui a pouco ela estará disponível, pra ele levar muito amor e carinho aí pra nova família dela, né, princesa? E olha como tá lindo a pelagem, aquele preto assim, bem brilhante, eu gosto muito, muito dessa linhagem, desse padrão de cor também, o preto tem o meu coração, quem tem um Spitz alemão preto, sabe o sucesso que eles fazem, né, as ruas, todo mundo fala, ah, eu nunca vi um pretinho, vejo, normalmente o branco, o laranja, que são as cores mais comuns no Spitz alemão, mas todo pretinho assim, ó, é bem difícil de encontrar, né? E é a coisa mais linda, gente, olha só, que princesa, que princesa disso, é, gente, vocês gostaram dessa curiosidade? Vocês já sabiam disso? Sabiam que o preto é tão raro e não tem assim, é, tem gente que prefere branco, né, não tem assim um público tão específico, mas tem gente que é apaixonada pelos Spitz pretinho, e olha, eu também sou, né? Se você gostou desse vídeo, dessa curiosidade, deixa um like, faça sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque eu trago várias curiosidades, dúvidas, informações sobre a raça Spitz alemão por aqui, toda semana tá tendo vídeo novo, sempre uma novidade, uma curiosidade, ou uma dica pra vocês, então não esquece, segue a gente, curte todos os vídeos, aproveite pra ver os vídeos mais antigos e deixe aqui nos comentários o que você acha, o que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. Vou deixar ela aqui um pouquinho mais perto pra vocês verem que coisa mais linda que ela é. tá dormindo, tá quase mimindo, né, aqui na minha mão, olha só, é muito, muito perfeitinha, muito linda, e já é bem brincalhona, tá, gente? Tão novinha assim, já gosta de brincar, né? É, quer ir com a mamãe, né? Quer ir com a mamãe? Olha ali, gente, abrindo a boquinha, de sono, que é mimi, né? Tchau, pessoal!